infelizmente o que é que a gente pode falar assim de maneira bem objetiva, vou dizer no Brasil atual o que mais está sendo exaltado é que o crime compensa, o crime compensa porque há a sensação de impunidade há a sensação de eu posso e se eu estou lá dentro eu estou bem pelo menos eu estou seguro tem preso que não quer sair da unidade porque ele sabe os problemas que tem aqui fora e sabe que vai morrer já ocorreu morte de preso a 50 metros da porta da unidade prisional no complexo do curado 50 metros da porta ele foi baleado e morto no dia que ele foi liberado então a parte disso que é essa justiça do crime odiosa, lamentável porque ela funciona até lá dentro da unidade, não é à toa que você vê preso morrendo dentro da unidade de tiro, não foi de pancada nem de facada, foi de tiro homicídio cometido a balas dentro da unidade prisional isso é o sinal de que o sistema ele tem aquelas aquela fragmentação de segurança aquelas falhas que são insanáveis mas a sociedade de modo geral ela quer mais é que o preso cumpra a pena e que ele seja extirpado da sociedade e colocado lá dentro só que a gente precisa ter a compreensão que nem todos precisam estar lá dentro no sentido de ser corrigido existem alguns crimes que são cometidos de menor potencial algumas situações peculiares você vai ver hoje eu vinha pra cá lendo e estava lendo um artigo que o pai tinha cometido um crime em relação ao motorista que tinha atropelado e matado o filho dele então tem determinadas circunstâncias que envolvem a violenta emoção que até a gente conta pra legítima defesa mas que por uma circunstação ou outra não foi colocado então há situações que aquela unidade prisional só vai piorar ah Rocha você está sendo a favor de botar todo mundo na rua de forma alguma não foi à toa que em 2015 eu enfrentei uma das maiores rebeliões nesse país direcionada pra um juiz que fui eu por quê? porque eu estava interferindo no tráfico de drogas eu atrapalhei o comércio de corruptos e bandidos passou a incomodar passei a incomodar e aí a situação pegou não é? e eles fizeram uma rebelião mais tarde envolvendo os presos dizendo aos presos que os processos não andavam como eu comecei aqui na nossa fala juiz nenhum de execução penal cuida de processo de preso provisório o cara foi preso em flagrante por tráfico de droga foi jogado na unidade prisional porque foi preso em flagrante está aguardando a audiência a audiência não ocorreu não é o juiz da execução penal que tem culpa disso é o juiz da área de entorpecente que tem que marcar a audiência então para o preso que não tem conhecimento e a desinformação dentro da unidade prisional a desinformação é uma coisa patente tem preso que está lá dentro que não sabe nem porque está preso a estrutura nossa de defensoria pública ela é pequena e quem pese renovada muito eficiente em Pernambuco mas ela é pequena a estrutura de gerência penal do sistema prisional aqui no nosso estado também é pequena então a corda fica esticando lá do lado do preso que muitas vezes não sabe como está o processo dele não tem advogado depende do defensor público ou do pessoal do sistema prisional e ele fica ali ao Deus dará se submetendo a tudo a situação dos homens Ivanildo ainda é boa eu digo ainda em tese porque os familiares costumam comparecer as mulheres nem visitas recebem as mulheres muitas vezes nem visitas recebem eu compreendo sei como é porque eu vivenciei eu tinha duas unidades prisionais femininas comigo a colônia de bom a colônia de bom pastor engenho do meio e a unidade de de abril e lima entendeu e eu sei o que eu via ou via das das presas em cumprimento de pena muitas vezes tinha caído lá porque quando o marido foi preso quem assumiu a boca foi ela obrigada assume aí assume o tráfico do marido que fazia e terminou lá e aí termina a família esquecendo as vezes quem aparece é uma mãe quem aparece é uma filha ou um filho mas se você for ver as visitas que são feitas são tristes não é quando os familiares deveriam reavaliar isso e aí termina nas garras da criminalidade interna da unidade optando por outras formas de relacionamento interno dentro da unidade enfim é um o sistema prisional não é fácil é uma situação totalmente a parte da sociedade é uma situação totalmente fora do contexto normal do convívio social e na verdade é como eu lhe disse a sociedade ela clama por isolar o indivíduo que comete crime mas a gente precisa saber se esse isolamento a gente não vai receber de volta um pior do que foi oi tchau tchau tchau